Com força e parceria, o governo trabalha por Santana. Tem avanço na saúde, com hospital, melhoria no atendimento e no cuidado com as pessoas. Tem mobilidade humana, com novas passarelas. E o asfalto chegou pra valer. Convênio pra limpeza, apoio pra cultura, eventos. Viva Santana, economia avançando. Santana é do Amapá, governo do Estado. Trabalhando pelo Amapá inteiro. Tchau.